Jornal da Onda. O Jornal da Onda. Sempre às oito e meia da manhã, trazendo as informações notícias de Pioí e região, Minas, Brasil e do mundo. Tá todo mundo entrando nessa onda. Onda. Onda Oeste. Aqui é bem melhor. Onda Oeste. CYX quinhentos e quatro, canal duzentos e sessenta e dois, na sua frequência, cem vírgula três FM, Rádio Onda Oeste, Pioí, Minas Gerais, transmitindo em tempo real, para mais de cento e cinquenta cidades. Onda Oeste FM. Começa agora. Jornal da Onda. As notícias de Pioí, da região, do Brasil e do mundo. Jornal da Onda, informação e prestação de serviço. No ar, Jornal da Onda. Olá, bom dia, oito horas, trinta e dois minutos. Hoje é quarta-feira, dia dez de outubro, está no ar mais uma edição do Jornal da Onda. Confira agora os destaques desta edição. Doutor Newton foi o campeão de votos em Pioí e ficou como primeiro suplente do seu partido. Ele vai falar ao vivo aqui no Jornal da Onda. Deputado estadual Emidinho Madeira é eleito com cento e três mil quinhentos e trinta e três votos para deputado federal. Confira também entrevista ao vivo nesta edição ao Jornal da Onda com Emidinho Madeira. Prefeitura de Pioí realiza melhorias no Parque da Minha. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da Onda. A Onda Oeste FM é som e imagem. Imagem. Assista e ouça os nossos conteúdos através do nosso aplicativo. O aplicativo site ou pelas nossas redes sociais. Ligue seu smartphone, tablet ou pela sintonia. Cem vírgula três. Três vírgula três. Essa onda pega. Jornal da Onda. Vocês ouvindo Jornal da Onda. Aqui a notícia chega primeiro. Cobertura especial das eleições dois mil e dezoito. Os fatos, a informação, o noticiário sobre os candidatos e a justiça eleitoral. É hora de analisar a vida e as propostas dos candidatos. Faça seu voto valer a pena. Eleições dois mil e dezoito na cobertura da Onda Oeste FM. Você sai na frente. Bom dia Edgar, bom dia Jonathan, bom dia a todos os ouvintes. Bom dia Roseli, bom dia Edgar, bom dia aos ouvintes. Oi Jonathan, bom dia pra você, bom dia Roseli, bom dia a todos que nos acompanham pela cem vírgula três FM, pelo rádio convencional e também pela nossa live, né? Nas nossas plataformas digitais. Bom dia a todos, Jornal da Onda e Sanuar, oito horas trinta e quatro minutos, a gente abre essa edição do Jornal da Onda, falando com o piuiense doutor Nilton Rodrigues, eh que foi o campeão de votos aqui em Piuí. Alô doutor Nilton, bom dia. Alô, bom dia, tudo bem? É uma satisfação muito grande falar com você. Satisfação minha, bom dia a vocês todos aí do estúdio, bom dia aos ouvintes da rádio Andoeste. Doutor Nilton, o senhor teve aqui uma votação expressiva pelos piuiense, os seus conterrâneos, chegando aí a ter cinco mil quinhentos e setenta e oito votos, trinta e quatro vírgula noventa e nove por cento dos eleitores piuiense acreditaram no senhor, votaram no senhor. Qual que é a mensagem que o senhor deixa para a população piuiense? Bom, primeiro, agradecer, né, a todas essas pessoas, né, quase cinco mil e seiscentos pessoas que acreditaram nas nossas propostas, na nossa capacidade de trabalho, então agradecer a cada um delas, agradecer os familiares, as lideranças, os amigos que me ajudou aí nessa empreitada, né, durante a campanha e dizer que não atingimos o objetivo que era conseguir o mandato, mas tivemos essa votação expressiva em Pioí, quase vinte e cinco mil votos no total e hoje eu sou o primeiro suplente do nosso partido. Então, caso haja alguma mudança, algum dos dois deputados eleitos assuma alguma secretaria, algum espaço, eu ainda tenho essa possibilidade de assumir o mandato. Mas dizer que eh estou aqui em Belo Horizonte, continuo vereador da cidade, tenho atuação forte na área da saúde, tô à disposição da população, o que eu puder contribuir, podem eh contar comigo, nós estaremos aí ajudando a nossa querida cidade de carinho. Tá certo, doutor Nilton, eh qual que é a avaliação que o senhor faz a equipe do senhor em relação a essas eleições? Eh qual que foram as dificuldades que o senhor atribui pra não ter conseguido se eleger? Bom, eh foi uma eleição muito diferente com regras novas de financiamento de campanha, eh os partidos infelizmente priorizaram aqueles deputados que já tinham mandato, né? Então o recurso partidário não chegou pros os demais candidatos, eh tivemos alguns fenômenos, né? O partido novo que teve um crescimento muito grande, então, ah polarizou uma votação pros candidatos do novo e também do do Bolsonaro, né? E as grandes coligações. Eh então realmente isso dificultou muito o nosso trabalho. Tá certo, o o candidato eleito do PROS, que é o partido do senhor, é o Eros Biondini, né? Que teve uma votação muito grande no estado e no caso o senhor é suplente dele, não é isso? É, dele e do Elton Prato, fizemos dois, elegemos dois deputados federais. Dois deputados federais. Num eventual, numa eventual situação de eles serem convidados pra assumir algum ministério, por exemplo, alguma secretaria ou se afastarem pra outro cargo, o senhor pode, pode assumir então a vaga de deputado federal, porque o senhor é o primeiro suplente deles, não é isso? Exatamente, eu sou o primeiro suplente. Então, se um deles assumiu um cargo ou no futuro até disputar uma prefeitura e forem eleitos, eu tenho essa possibilidade de assumir o mandato. Tá certo, doutor Newton, então tá aqui, o espaço tá aberto pro senhor fazer as suas considerações finais, agradecer aí, desejar já te cumprimentar em disputar uma vaga aí, né? E também ter representado aí os piuíenses. Bom, primeiro te agradecer, né? Pela oportunidade de estar aqui falando a população, agradecer todos aí da Rádio Onda Oeste e mais uma vez agradecer a todos os eleitores, a população e o nosso projeto continua firme, estamos aqui pra ajudar no que for possível e caso a gente consiga assumir essa cadeira ou então no próximo pleito, nós estaremos aí novamente disputando e colocando o nome à disposição. Tá certo. Então, agradecer mais uma vez. O senhor continua vereador em Belo Horizonte, não é isso? Isso. Continua com o mandato? Dois anos de mandato. Mais dois anos. Doutor Newton, foi uma satisfação falar com o senhor, um bom dia. Bom dia, muito obrigado, eu que agradeço. Tá certo, oito horas e trinta e nove minutos, falamos com o doutor Newton Rodrigues, que teve aí a maior votação pra deputado federal aqui em Piuí com cinco mil quinhentos e setenta e oito votos, trinta e quatro vírgula noventa e nove por cento. Felizmente, não foi eleito desta vez, ficando aí como suplente dos candidatos aí da sua, do seu partido. Oito e trinta e nove, vamos pra cotação do mercado agropecuário e logo em seguida a gente vai falar com o deputado federal eleito, Emidinho Madeira. Só o tempo da gente fazer a ligação pra ele. Eleições dois mil e dezoito, na cobertura da ONU SFM, você sai na frente. Você recebe uma mensagem pelo WhatsApp ou pelo Facebook e não sabe se ela é verdadeira? Então, não passe para frente. Primeiro, certifique-se a veracidade e a necessidade de compartilhar informação. Pense antes se não vai ferir a honra ou causar transtornos para uma pessoa, para uma empresa ou para uma cidade. Já imaginou se fosse com você? Fake news, ou seja, notícia falsa é crime. Compartilhe algo que faz bem ao próximo. Uma campanha da Rádio Onda Oeste. Onda Oeste FM. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. AP Agrícola, vinte e nove anos atuando no mercado. AP Agrícola, ajudando sempre a colher os melhores resultados. Jornal da Onda, você, você, próximo da notícia. Muito bem, acompanhe agora a cotação do mercado agropecuário no oferecimento de AP Agrícola. A saca de café arábica, bebida dura a sessenta quilos, é cotada em Varginha a quatrocentos e trinta reais. A saca de milho, sessenta quilos, é vendida em Buritis a trinta e cinco e quarenta e três. O feijão carioquinha é cotado em Avareça, o Paulo, a cem e noventa e seis. A rouba do boi gordo é cotado em Araxá a cento e quarenta e quatro reais. E as informações são do site AgroLink. A gente sabe que a vida está corrida, mas no trânsito a velocidade deve ser de paciência, de respeito e de gentileza. Dê a preferência da sua bondade. Se alguém se descuidou e lhe deu um susto no trânsito, respire e responda com sinal de positivo. Às vezes, não foi intencional. Vamos gerar paz no trânsito. E gentileza gera gentileza. Uma campanha da Rádio Onda Oeste. Onda Oeste FM. Sim, ponto tri. Eleições dois mil e dezoito em Minas Gerais. Agora são oito horas e quarenta e dois minutos. Emidinho Madeira é natural de Nova Resende, no sul de Minas. Atualmente é deputado estadual. No dia sete de outubro foi eleito deputado federal por Minas Gerais com cento e três mil quinhentos e trinta e três votos. Majoritário em trinta e seis municípios, todos do sul e sudoeste de Minas. O novo deputado federal foi o vigésimo terceiro parlamentar, mais bem votado entre os cinquenta e três que irão compor a bancada mineira na Câmara Federal. Emidinho Madeira foi votado em trezentos e oitenta e quatro municípios. Agora são oito horas e quarenta e dois minutos. Vamos falar ao vivo com o deputado Emidinho Madeira. Deputado, bom dia. Bom dia. Uma satisfação falar com o senhor. Primeiramente, parabéns pela vitória. Mais uma vez, agora para o cargo de deputado federal. Então, estou muito contente. Queria cumprimentar a todos os ouvintes aí da Rádio Onda Oeste, Piuí e toda a região. Estou contente, muito satisfeito com a votação que nós tivemos, essa confiança que o povo depositou na minha pessoa. Pode ter certeza. Nós vamos honrar a cada voto. Vamos abraçar essa oportunidade que a nossa região está nos concedendo. E vamos fazer o mandato à altura desse apoio que nós tivemos. Sou um deputado estadual que foi eleito sem estudo, sem experiência nenhuma. Na vida pública, nunca havia nem candidatado a vereador, a prefeito e fui eleito deputado estadual. Sou roceiro, produtor rural. Sei de todas as dificuldades do homem do campo e sei também da importância que é o homem do campo para o nosso país, para o nosso estado, para o nosso município. Então, eu vou abraçar essa oportunidade, vou honrar cada voto, cada apoio que nós tivemos vai ser honrado. Deputado, o senhor teve sessenta e seis mil e dezoito votos em dois mil e quatorze para deputado estadual. Agora, para deputado federal, cento e três mil, cento e três mil votos, praticamente quase quarenta mil votos a mais em Minas Gerais. Aumentou a responsabilidade do trabalho, né, deputado? A responsabilidade aumentou, mas esse resultado dessa votação também é fruto do nosso trabalho como estadual. Num governo com muitas dificuldades, nós conseguimos trabalhar. Trabalhamos muito e ficamos perto do povo, marcamos presença, cuidamos dos hospitais da região, do produtor rural. Todas as entidades, nós fizemos o possível para estar cuidando. Então, esses quarenta por cento a mais é resultado do trabalho, da presença nossa. Senhor, deputado, aqui em Piuí, em dois mil e quatorze, o senhor teve noventa e quatro votos para deputado estadual. E desta vez, o senhor teve mil cento e sessenta e quatro votos. Tornando-se, portanto, o deputado majoritário, tendo em vista que o primeiro colocado não foi eleito. Então, o Piuí entendeu também que o senhor tem feito um trabalho importante aqui na cidade e na região. Não é mesmo? Então, essa votação expressiva que eu tive aí em Piuí é fruto também do nosso trabalho e também do apoio que tive das lideranças. Grandes amigos, grandes parceiros, o Fernando Vereador, o Astésio, a Erenice, secretária da Agricultura, Moacir da Transimão, Marina. É muitos amigos aí, Silineu, muitos amigos e muitos parceiros que tive aí em Piuí. Quero agradecer o prefeito também, que cedeu parte do seu secretariado, da sua equipe aí. Isso é fruto do trabalho. Nós vamos cuidar de Piuí e bem cuidado. Vou abraçar a Piuí como nunca nenhum deputado abraçou. Vou estar presente e vou ajudar a cuidar do povo. E principalmente na área da saúde, eu vou sentar com a diretoria aí da Santa Casa e essa cirurgia que estão represadas aí na fila de Doresópolis, Pimenta, São Roque, Varjo Bonito e Capitólio. E também dentro de Piuí, nós vamos fazer todas na Santa Casa de Piuí. Eu vou cuidar do povo que não tem plano de saúde e que fica muito tempo aguardando uma cirurgia. Às vezes é uma pessoa tímida que precisa marcar uma cirurgia para a mãe, para o pai e que às vezes não tem o recurso, não marca. Eu vou sentar com a Santa Casa, vou pôr o recurso necessário aí e vou zerar essa fila de cirurgia em toda a nossa região. Vou acertar com sete Santa Casa. Nessa região nós vamos fazer aí. Depois eu vou fazer na região de Cássia, Alfenas, Monte Santo, Pocho Pé e Passos. Mas eu vou cuidar de Piuí. Pode ter certeza que esses mais de mil votos que tive aí, nós vamos honrar cada voto, cada apoio, cada gesto a nosso favor aí. Vai ser honrado. E não vou fazer só para os mil e poucos eleitores. Nós vamos fazer para todos os habitantes. A política para mim acabou domingo à tarde. Agora é fazer para todos. O que precisar pode contar comigo. O que deve é que eu sou parceiro, estou firme, estou pronto, preparado para tocar esse mandato. Tá certo. Deputado, em relação à eleição de deputado para essa eleição de deputado federal, alguma diferença que o senhor notou? Ah, eu notei diferença. O jogo é muito pesado, é muita mentira, muita agressão, sabe? Eu nunca tive um problema na minha vida, nunca tive um processo, não tenho um arranhão na minha vida. Por onde passei, nem denúncia, investigação, nunca passei por nada. Chega na hora da política, aparece muita coisa, querendo denegrir mais da gente, sabe? Coisa que a gente nunca fez, mas a gente tem que tocar e deixar isso para lá. O jogo é pesado. A turma que está lá precisa entender que o povo não está contente com esse modelo. É por isso que houve essas mudanças, essa mudança de governo aqui, essa mudança de última hora em Minas Gerais. Isso é um sinal que o povo não está contente, não está satisfeito. Nós precisamos trabalhar muito sério para o povo voltar a ter credibilidade na política. A intolerância é muito grande, a briga de partido político lá em cima, muito grande. Fica uma briga do PT, PSDB, o tempo todo brigando e é o povo que paga o pato, sabe? Então, o jogo é pesado. Quando eu coloquei meu nome, eu sabia que tinha potencial para ser eleito. Mas, para mim, o mais importante não é ser eleito, não. O mais importante é eu saber que eu tenho juízo e que eu estou pronto e preparado para tocar o mandato sem fazer nada errado. Com muito respeito. Vamos tocar o mandato com muito respeito, pode ter certeza. Muito bem, deputado. E agora o senhor sai aqui de deputado estadual, vai para Brasília e lá em Brasília, onde tudo acontece, onde que decide o futuro da nação brasileira. Com aprovação e decisões de muitos projetos que têm impacto diretamente na vida de cada cidadão. São reformas importantes que o Brasil precisa e, certamente, o voto do senhor, de um deputado, fará diferença em muitas votações. E o senhor está preparado para isso, né, deputado? Eu estou preparado para votar a favor do povo. Se tiver que mexer e fazer alguma coisa, até para estancar uma piora no futuro, às vezes a gente tem que fazer. Cada projeto que eu for votar, eu vou analisar. Vou consultar nossas bases, nossas lideranças. Vou trocar ideia contra o povo. E para prejudicar o povo, eu não vou votar. Porque o povo ordeiro, trabalhador, solidário, o povo já faz a parte do povo e do governo, muitas vezes, né? Então, eu vou estar lá para ajudar a colocar o Brasil nos trilhos e para votar junto com o povo e também para cuidar da nossa região. Tá certo, deputado. Eu agradeço muito pela atenção do senhor por ter atendido a nossa reportagem aqui nessa manhã de quarta-feira. Desejamos sucesso nessa nova empreitada como deputado federal. E estamos aqui, a Rádio Andoeste, de portas abertas, microfones abertos para a divulgação do seu mandato. Muito obrigado pela atenção. Um excelente dia para o senhor. Eu quero agradecer a oportunidade. Deixar um abraço a todo o povo do Piuí. Agradecer essa confiança que depositou na minha pessoa. Abraçar o povo de São Roque, onde também fui majoritário. Abraçar a Vais Bonitas, onde fui majoritário. E dizer que estou pronto e preparado para representar vocês. Dores Ops também, Pimenta, Capitólio, toda a região do sul de Minas, do sudoeste de Minas. Pode contar com o nosso mandato. Estou firme, pronto e preparado para tocar esse mandato. Cuidando da região e votando a favor do povo em Brasília. Ok, deputado. Muito obrigado. Um bom dia. Muito obrigado. Oito horas, cinquenta e um minutos. Eleições dois mil e dezoito. Na cobertura da Odoeste FM. Você sai na frente. Participe do jornalismo da Odoeste FM. Mandando sua sugestão. Flagrante, foto ou vídeo. Para o departamento de jornalismo. Pelo WhatsApp, trinta e sete, nove, oito, dezesseis, dez, zero, três. Jornal da Onda. Você. Você. Próximo da notícia. Oito horas, cinquenta e dois minutos. No Jornal da Onda, as notícias de... E na tarde de ontem, o jornalista e gerente-geral da Rádio Onda Oeste, Edgar Rodrigues, foi convidado a estar ministrando uma palestra sobre comunicação na Escola Estadual Professor João Menezes. E ele foi lá, então, fazer essa palestra, ministrar essa palestra para os alunos. Vamos conferir. Na manhã desta terça-feira, o gerente-geral da Rádio Onda Oeste FM foi convidado para falar aos alunos do primeiro ano da Escola Estadual Professor João Menezes. Os alunos estão estudando as mudanças ocorridas no século em relação ao trabalho e à mídia. Eles já estiveram visitando a rádio como parte do trabalho. No bate-papo, foram tratados vários assuntos, como fake news, mercado de trabalho na área de comunicação, profissional do futuro, entre outros. Então, quando você recebe uma informação aqui, que seja dividido, que seja na região, que seja no Brasil ou no mundo, é que ele é de causa, alguma sensibilidade de que você não tem isso aqui, tem um fim de verdade, até que quando isso aqui pode ser verdade? A professora de língua portuguesa, Tânia, disse que o encontro com os alunos foi muito produtivo e agradeceu a Rádio Onda Oeste FM pela parceria. Foi maravilhosa, se dispôs a vir trocar umas ideias com nossos alunos a respeito da profissão de comunicador e deram excelentes informações e com certeza vai valer para clarear aí as ideias dos alunos que pretendem seguir essa esfera, esse campo do conhecimento que faz parte da nossa vida no cotidiano sempre, que é ser um bom comunicador. Então, vocês estão de parabéns, nós amamos, foi ótimo, excelente. Esperamos que essa parceria possa trazer grandes benefícios aqui para a nossa escola. Muito obrigada. Alunos comentaram sobre a palestra do jornalista da Rádio Onda Oeste FM. Eu acho que essa palestra foi muito importante porque nós, alunos, tivemos uma ideia de como vai ser o nosso futuro e também falaram sobre a tecnologia, porque a tecnologia está em nossa vida e através dessa palestra a gente vai ter uma construção para o nosso caminho do futuro. Achei interessante, intuitiva e acho que serviu bastante para encaminhar e instruir bastante a perspectiva que a gente tem no mercado de trabalho. De uma forma bem exemplificada e com exemplos que cada um pode exercer e como funciona a rádio. O jornalista Edgar Rodrigues ressaltou a importância do encontro. Eu quero dizer que foi uma alegria muito grande estar aqui na escola estadual João Menezes, falar para esses alunos, agradecer o convite das professoras, da direção da escola e dizer que falar de comunicação nesse momento em que estamos vivendo é um momento muito importante. Os alunos estão num momento de construção da sua personalidade, dos seus valores e lidar com a comunicação é fundamental, principalmente na atual conjuntura em que vivemos das fake news, que foi muito debatido aqui e perguntado pelos alunos. Então, discorremos muito sobre esses temas e também perpassamos aí pela evolução do rádio, né? Muitas dúvidas foram aqui destacadas pelos alunos. Está de parabéns às professoras e podem sempre contar com a Onda Oeste FM, os alunos também e com toda a equipe. A rádio Onda Oeste FM foi convidada para apoiar os alunos em um projeto que eles estão desenvolvendo, que é a criação de uma rádio com o objetivo de trabalhar a importância da comunicação no cotidiano. Participe do jornalismo da Onda Oeste FM, mandando sugestão, flagrante, foto ou vídeo para o departamento de jornalismo. Pelo WhatsApp, trinta e sete, nove, oito, dezesseis, dez, zero, três. Jornal da Onda e a previsão do tempo. Oito horas e cinquenta e seis minutos, confira a previsão do tempo. Nesta quarta-feira, dez, a previsão para Piuí e região é de sol, com bancadas de chuva a qualquer hora do dia e da noite. Muitas nuvens de manhã, probabilidade de dez milímetros de chuva. A temperatura varia entre dezesseis e vinte e nove graus. A umidade relativa do ar pode variar entre trinta e sete a oitenta e cinco por cento. E as informações são do site Climatempo. Você, próximo da notícia, Jornal da Onda. Agora são oito horas e cinquenta e sete minutos e o Jornal da Onda volta amanhã. Um bom dia a todos. Bom dia, Roseli. Bom dia, Edgar e a todos os ouvintes. Bom dia, Jonathan. Bom dia, Roseli. Paraprasiano John Lennon. Você pode dizer que eu sou um sonhador, mas eu não sou o único. Espero que um dia você junte-se a nós e o mundo será como um só. Bom dia, boa quarta-feira, excelente dia. A gente volta amanhã, quinta-feira, às oito e meia da manhã. Bom dia. Você ouviu, você ouviu. Jornal da Onda. Informação, informação e prestação de serviço. Jornal da Onda.